Pessoal, esse aqui é o meu vídeo de apresentação do meu videogame do Nintendo Wii que tornei no MercadoLivre. Vou ligar aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui qual a gravação do equipamento. Se quiser pra vocês ver a câmera não tá ajudando muito, mas é 4.1 americano. Já tá destravado 100% por software. O console na verdade é lacrado, nunca foi aberto. Então, nem se preocupem com nenhum problema, tá? Se vocês quiserem tirar o instalamento também pode. Só limpar o que ou formatar o equipamento já volta ao original. Esse aqui é um cartãozinho de 2 dias que acompanha de brinde. Esse aqui é a barra sensora. Ali atrás tá a fonte de 102 volts. E também tem o cabo componente que tá sendo utilizado nesse momento no teste do vídeo. Esse aqui é um carregador da Sony original. Aquela versão que vem com display LCD e anti-refresh. Se quiser comprar adicionalmente, tá oferecendo por 100 reais a mais. Vamos fazer um teste no videogame aqui. Esse aqui é o menu. Vou mostrar pra vocês o que eu tenho ativo habilitado. O menu. A Cine no Gama pra quem quiser rodar os brindis. Ta aqui. A tá aqui. E aqui o disco do Wii Sports Resort, esse pacotão acompanha, vamos lá, um pancadão de brindes, que vocês podem rodar perfeitamente para ver, jogos originais, alguns títulos que vocês podem visualizar aqui, que é o borso original do Wii Sports Resort, base, duas pistolas, são quatro capas de silicone, são duas dessas aqui, e duas instaladas junto aos remotes, dois numchooks, nós temos os dois remotes, ainda mais os dois motion plus, para melhorar ainda mais a precisão dos movimentos, cabo a V, para quem tem aquelas cervejas antigas, que não pode rodar em 480p, temos o cabo componente, que está sendo utilizado agora no teste, que melhora bastante a imagem do vídeo, sejam bem, vamos ver os tipos que nós temos aqui, peço desculpas pela câmera, não está ajudando muito, mas eu queria que dê para dar uma visualizada, essa aqui é o Sports Resort, e o Mario Galaxy, o Wii Fit eu vou ficar dando para vocês, que é o extravio do disco original, vamos aos testes, vou fazer uma plataformazinha para vocês, ver se vocês puderem assistir aqui, o teste, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e cantar, agora vai dar, ainda não, vai, vá, dote, Vou dar um tempo quente aqui, que é meu jogo favorito. O John Bruce pede para que o cano fique parado para aquecer as coisas rápidas. Vamos ver se eu sou ótimo esse vídeo. 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 Bom, como vocês puderam ver, perdi de casquinha. Vamos tirar aqui o disco original. Essa é a apresentação do meu produto. Espero que vocês gostem. Boas compras. Obrigado. Boa noite.